Estou aqui na BR-232, sentido Recife. Estou voltando de Arco Verde. Eu vou almoçar aqui, dar uma parada aqui nesse ponto de apoio aqui, vou almoçar. Aqui a carga está pesada. Vou descarregar lá em Boa Viagem. Vou parar aqui para pegar o bode, o bode guisado. Valeu! Vou entrar agora aqui para pegar um almoço. Passa o tempo que eu estou rodando. Vou entrar aqui, ter cuidado. E o baú está lotado, o baú. Aqui. Mais uma vez aqui. Lá vem uma carreta aqui do lado e pronto. Agora eu vou almoçar aqui. Cheguei onde eu vou almoçar. Uma medida. Que eu já conheço na palma da mão. Pronto. Pronto. É aqui mesmo. É aqui mesmo que eu vou almoçar, galera. Aqui, ó. Aqui, ó. Cheguei. Aqui, ó. Vou manjar, né.